Fala galera, começando mais um vídeo, hoje estamos trazendo aqui essa Amarok Montion, né, pela Quality 3D aí, então vamos dar uma voltinha nela aí, para vocês verem a marca Ela ainda está em meta, galera, aí, é que está, então, está com uma qualidade do alto do Então, vamos lá, vamos lá 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 Sem capô, também eu não curto E a placa aqui tem a placa lá de fora, mas a BR Opções de roda, por enquanto ela não tem galera Aqui é do... Do Govar né Então por enquanto, ainda ele deve botar a roda Tem aqui, tem a opção de para barro, ah e tem o engate Ela já vem com o engate, você tira ou não Aqui dentro não tem nada Por enquanto né Ainda tá em beta lá Mas totalmente de graça aí né Tá, tá bem top Show de bola, então eu vou deixar o link Também na descrição assim Vamos abaixar aí Vamos lá Vamos lá E você sabe o que eu venho até agora Ainda não tem problema O que eu venho até fora E o que eu venho até agora Agora... Vai embora e vai, quando ele Faz uma novidade Eu adorava 60 louco E a primeira vez que eu venho até agora Tá, então eu vou entrar em 60 louco Então, eu vou levar pra vocês, eu quero compartilhar, deixar um like aí, pra montar aqui, mas também vamos ver, até o próximo vídeo.